Se o Barbosa continuar a perseguir o Dirceu, os dois saem em novembro. O Barbosa deixa em novembro a presidência do STF e o Dirceu começa a trabalhar, se é que não vai pra casa. Agora, quem é que quebra antes? O Barbosa ou o Dirceu? O Barbosa é um político amador. O Dirceu é profissional. O Mandela e o Fidel também ficaram muito tempo na cadeia. E depois...